Música Olá pessoal, ótimo dia pra vocês, estou de volta com mais programa TV Car. Uma ótima tarde, né? Vocês assistiram aí Carlos Albuquerque com o nosso Last Notícias. Agora é o TV Car trazendo pra vocês muitas ofertas. Ofertas imperdíveis, diga-se de passagem. Olha, antes de deixar eu lembrar desse site, www.comprovenet.com.br Quer saber o histórico do seu carro? Quer saber tudo sobre o seu carro? Então, é isso aí, www.comprovenet.com.br Gente, vamos lá pras ofertas? Hoje tem, hoje tem. Confira comigo. Música 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 Desde sempre, prioridade para Ford Caminhões, A segurança dos novos carros 2042 e 2842 chega a patamares ainda mais elevados. Música Os freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem garantem que o veículo paie no menor espaço de tempo possível e mantenha a trajetória sem desvios, fazendo com que os ocupantes do caminhão e a carga transportada permaneçam intactos, mesmo em situações de emergência. A segurança ativa também é reforçada pelo controle eletrônico de estabilidade ISP, que ao detectar uma saída do curso original, gerencia os freios individualmente em cada roda desgarrada da trajetória e devolve o veículo ao curso correto. Trata-se de um sistema indispensável em pisos sinuosos ou bolhados. Música De volta e com mais ofertas para vocês, eu falo aqui da Nissan Kobe. E aí, tudo bem com você, Sandro? Hoje nós vamos falar dessa máquina aqui, que é a Frontier? Com certeza, né? Off-road, entendeu? É o carro aí que temos de... Dispensa comentários, né? Com certeza, dispensa comentários. É uma Picap 4x4, é diesel, é gasolina, como é que é? Esse carro, ele é a diesel, 4x4, tem 4x2 também, tá? Eu tenho desde a mais simples a top de linha, né? Então, esse carro aí é um carro que jama muita atenção pelo seu design, né? Pela sua agressividade. A motorização parte de quanto? A motorização? Isso. Ela parte de 2.5. 2.5. E chega até o quê? São quantas versões? Só uma? Não, são várias versões, né? A partir, no caso, eu tenho a 4x2, 4x4, né? Eu tenho a SV, SL. Parte hoje do valor de quanto? Esse carro, a partir de R$ 89.990. A partir daí, né? Isso. E o caixa zero também, tá? Eu falei aqui com o Sandro, e se você quiser obter mais informações, ligue para o telefone. Código de área 33, o número? 33-23-40-5000 de ré. 5-000 de ré. E o celular que fala com você? Pode falar comigo no celular, 33-DD-8441-8441. Obrigado a você, ótimo atar. Lembrando, 190 cavalos de força, tá? 190 cavalos de importância nessa máquina. Mais ofertas para vocês direto do Vale do Aço. Você pediu, eu trouxe. Isso mesmo, aqui na Ford Brasal do Serjão. Como é que vai? Tudo bom? Bom demais. Olha só a rama de carro que nós temos aqui. Olha uma gama de carros, olha. Imperdíveis ofertas para vocês. Nós só separamos alguns, que são as melhores ofertas. E para começar, nós temos o Siena, é isso? R$ 1.4 por R$ 26.000. R$ 26.000. Do lado tem uma EcoSport. Aí tem uma EcoSport, XLT Freestyle, por R$ 32.900. R$ 32.900. Depois eu tenho o quê? Aí nós temos um Logan, 1.6. Esse carro aí sai por R$ 21.900. R$ 21.900. Ali eu tenho uma picape. Aí nós temos uma nova Ranja. A Limited. A Limited, de R$ 130.000. R$ 130.000. Lá na ponta eu tenho o quê? É um Focus? É um Focus, sedã, GLX, R$ 29.500. R$ 29.500. Do lado eu tenho um C4 aí? Aí tem um C4. Esse C4 aí está com um preço especial. O preço desse carro hoje é R$ 43.900. Por R$ 39.000 ele vai embora. Ligue agora aqui para o Sérgio da Ford Brasal. Código de área 3-1 e o telefone? É 3-1, é 21-09-3003, aqui de Patinga. Do lado de Fabriciano, também a Código de área 3-1, é 3-8-4-2-4-1000. E o celular é 8751-4883. É isso aí. Sérgio, obrigado a você. Faça uma boa tarde e bons negócios, tá bom? GV Autopeças. Tudo o que você procura em peças e acessórios para o seu carro, você encontra aqui. Toda a linha de suspensão, freios e injeção. GV Autopeças. Rua 13 de Maio, 119, bairro São Paulo, em Governador Baladares. Teleentregas, 3277-8600. Elf, Rei do Óleo. Serviços de troca de filtro e óleo com vendas a varejo e atacado. As melhores marcas de óleo do mundo. Avenida Tancredo Neves, 377, bairro Esperança Baladares. Telefone, 3276-7272. Uma loja do grupo Rodo Óleo Vila Isa. Mais ofertas para vocês, saindo do Vale do Aço, aqui da Auto Esportes. E aí, Gustavo? E aí, mano? Meu, olha só o que a gente vai mostrar para você. Olha de boa, né? Cheio de queixo caído. Hoje, para que tem bom gosto, meu amigo? Presta atenção. Primeiro carro que você tem, fala para mim. Gente, uma Nissan Frontier, a série 10 anos da Frontier, é uma série especial. Para quanto, hein? Para você ter ideia, uma Zera igual, custa 135 mil reais. A minha, 2013, com a garantia, com tudo, do mesmo jeitinho, você economiza 30 mil reais. Eu vou fazer ela por 107 mil reais, gente. Uau, 107 mil reais. É isso aí, 107. 30 mil reais de economia. Depois eu tenho uma Azeira, olha a máquina. É o que há de melhor em termos de carro. Esse é o novo, Azeira. É isso aí. Olha, eu fiquei impressionado com esse carro. Olha o interior desse carro. Ele é maravilhoso. Teto, solar, todo o panorâmico. Que espetáculo de carro. É o branco, né? Que está na moda. Nossa, o pai. É o top dos tops. Esse é 2013? Ele é o 2012. Vamos fazer ele aí por 110 mil. O outro carro que eu tenho, o que é o Mitsubishi? Sportage? Não. Olha só. Sportage, branca. Lindo. 112 mil reais. 112 mil reais. Aqui eu tenho um Volvo XC80, é isso? Não, não. O XC60. Ah, o XC60. É uma versão mais esportiva aí da Volvo. Por 95 mil. Ela é 2009, com 70 mil quilômetros rodados. 95 mil reais. Lindo carro. Aqui é o que, Gustavo? Olha só. A exclusividade aí é Malibu 2011. É um Chevrolet Malibu. Somente 59 mil, 900. E ali eu tenho o que? Um Hyundai? Um X35. Um X35. Somente 77 mil. E depois o Jetta para fechar as portas. Um Jetta, gente, muito novo também. Com o teto solar. 59 mil reais também. Deu para ter uma ideia do que nós temos aqui na AutoSport? Brincadeira, meu. Liga agora. O código de área é 31, telefone? 3823 4747. E o celular? 8935 0001. E fala direto com a Fera aí. Aceita que você é um carro usado também na troca. Não tem problema não. A Fera na troca é a da gente. Pode vir conferir. É isso aí. Obrigado, Gustavo. Ótima tarde. Bons negócios, tá bom? Obrigado. Vamos lá. Próximas ofertas. Tem mais ofertas para vocês. Linha zero, o quilômetro do Volkswagen é atual. E aí, tudo bem com você, Felipe? Tudo jóia, Ken? Linha zero. Vamos lá. Dá as coordenadas para mim aí. Agora, Space Fox 1.6 completo. Em taxa zero. Muito bem. Depois tem o Voyage. Voyage motorização 1.6. Estamos com ele em taxa zero também. Também taxa zero? Taxa zero. Rapaz, depois eu tenho o quê? O Gol, né? Gol, líder de venda há 26 anos. G6. G6, taxa zero. Também taxa zero? Taxa zero. Meu Deus do céu. Qual o próximo carro agora? Agora, para terminar, eu tenho o Jetta, que é um carro completo Highline 211 cavalos com 5 mil reais de bônus. E para obter informações, liga agora. Código diário 33, o telefone da loja. 2101 8000. Ok, o celular? 91934189. É isso aí. Obrigado a você. Ótimo tarde. Bons negócios, tá bom? Vai investir em segurança ou vai continuar correndo risco? Só na Guardião Monitoramento, sua segurança é completa. Confira. DVR Standalone 4 canais 299. Ou DVR mais 4 câmeras, mais caixa de proteção, mais fonte, mais 100 metros de cabo, por apenas 659. DVR Standalone 8 canais 419. Com certina a partir de 19,90 metros. Minicâmera CD Sony 58 reais. Para que correr risco? Se na Guardião Segurança custa tão pouco. Ligue 3212-1948 ou 99712243. Guardião Monitoramento. Mais ofertas para vocês. Eu falo de moto, zero quilômetro, eu falo da GV, motos. E aí, tudo bem com você, Rubens? Tudo bom, senhoras e senhores. Bom dia. Hoje nós temos novidade aqui, não é isso mesmo? É, sim. Vamos voltar com uma que foi anúncio durante a semana e vamos falar de outra novidade. A primeira que eu tenho é essa aqui, olha, a U50 VIP. A VIP é uma moto da Marvel, uma moto baiana, 50 cilindradas, é uma scooter, o preço dela é de R$ 4.900,00 com 36 parcelas de R$ 255,00 sem entrada. A segunda que nós temos, a segunda, a segunda foi essa? A Johnny. A Johnny, a Johnny. A Johnny. 150. A Johnny é 150 cilindrada, moto com carenagem, muito bonita, é uma moto já atualizada, uma moto moderna, o preço dela está de R$ 6.490,00, com 36 parcelas de R$ 335,00. Com R$ 1,00 de entrada. Ah, isso não tem R$ 1,00 de entrada. Eu digo sem entrada, é pelo seguinte, o cliente vem aqui, não tem, eu dou R$ 1,00, eu boto R$ 1,00. Ah, é, garoto, vai vender tudo. E agora nós temos essa aqui, a Marvel 50 cilindradas, olha o porte dela. Deixa eu caminhar aqui, pode mostrar aqui, pessoal. Olha, eu vou subir nela para você ver. Olha, gente, eu meço R$ 1,79,00, eu meço R$ 1,79,00, ela é robusta, né? Chega aqui, chega para cá, por favor. Que espetáculo. Essa moto sai por quanto hoje? Essa moto hoje ela está por R$ 4.590,00. R$ 4.590,00, que gracinha, olha só. 36 parcelas de R$ 235,00. Liga agora, eu tenho informações, código diário é 33, o telefone aqui é 32... 32789595. E temos um celular novo também, da Oi 8723 7019. É só ligar aqui e falar com o pessoal daqui, que vai ser muito bem atendido. Vem tomar um cafezinho com a gente aqui e ver as novidades que nós temos. Obrigado você, Rubens, ótima tarde, bons negócios, tá bom? Até na próxima. É isso aí. Vem aí, o Super Mega Hiper Feirão TV Caraguarde, eu trago notícias. Bom, final do programa, o que eu posso fazer? Nada, a não ser ir embora, né? Porque vem aí o Barranço Geral com o Ricardo Sustão. Mas amanhã eu volto trazendo muito mais ofertas pra vocês, tá bom? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Visite meu Facebook. Um beijo no coração. Ótima tarde. E até amanhã. Tchau, pessoal. Até lá.